Eles têm medo da polícia, mas esse daí, ele já tem uns oito homicídios lá dentro da cidade. Uns oito, que eu lembro. Ele é um dos disciplina hoje do Bonde dos Quarenta. Esse rapazinho? Sim, esse. O trabalho de segurança pública é fundamental para trazer a tranquilidade à comunidade. Na cidade de Alto Alegre do Maranhão, os incentivos têm aumentado. Por isso, o resultado e o combate à criminalidade também. A nossa equipe conversou com o comandante do destacamento, o tenente José Antônio, que traz os detalhes sobre essa guerra e luta entre facções que tentam se instalar e dividir território na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Ele fala ainda especial do caso, onde o Cauê, da Rua do Leite, da cidade de Alto Alegre do Maranhão, acabou sendo preso com uma submetralhadora de fabricação artesanal, que inclusive estava ameaçando indivíduos e familiares de outra determinação de facção lá na cidade. Estou em Alto Alegre há dois anos e diretamente brigando com esse tipo de gente, essas facções merda lá, que é o Bonde dos Quarenta e o PCC. Esse Bonde dos Quarenta está aterrorizando, querendo aterrorizar a cidade, entendeu? E hoje a gente foi informado via telefone que eles estavam lá perto do Bardo Santos com a arma em punho para atirar no pessoal da família dos Quarenta, dos PCC. Nós chegamos rapidinho, ainda deu da gente observar. O outro, que é o Magavé, correu na moto, na pop, e ele estava com a arma na mão em direção ao salão onde estavam as vítimas que eles queriam atirar. Ele. Quando ele nos olhou, ele jogou a arma fora no chão e caiu, gritando, parou, 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 se entregou. Ficou com medo da polícia? Sim, eles têm medo, são covardes. Eles têm medo da polícia, mas esse daí, ele já tem uns oito homicídios lá dentro da cidade. Uns oito, que eu lembro, só do meu tempo. E daqui a... É o Cauã, da Rua do Leite. Mas ele vai completar daqui a três meses, ele completa 18 anos, né? Sim, 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 sim. Ele já teve internado, o juiz já liberou, teve internação de um, o outro tirou. Então, ele ainda não foi punido na medida que a lei tem que apertar ele, porque ele é mau elemento. Quer dizer que ele mata mais do que a guerra, né? Mata mais. Ele é um dos... disciplina hoje do bônus dos 40. Esse rapazinho? É, sim, sim, sim. Então, no caso, tenente, hoje estava preparado para ele se confrontar, isso? Não é bem um confronto, porque o lado de lá está mais ou menos tranquilo. A gente quase não tem nem trabalho com eles. Eles aí é que estão. Eles estão atrás dos que dizem PCC para matar. Entendeu? E esse ano conflito? Não vai ter, não vai ter, não está tendo conflito. Eles estão indo atrás dos outros para matarem. Tenente, até quando eles estão matando, eles meio que estão bandidos, está que está bom. Agora, quando o Paxin já é para matar trabalhador aí, já pega. Sim, mas mesmo assim a gente não quer que isso aconteça, porque a estatística da cidade vai lá para cima. Do que não presta. A Alta Alegre já tinha aquele mau nome, né? E hoje, graças a Deus, com o trabalho da polícia, com o apoio do Major Marconi, que nos está acompanhando, Major Muto Comandante, hoje a minha guardição, que era o Sargento Moraes, o Soldado Leão e o Soldado Moura, que agimos rápido e evitamos esse tipo de crime que hoje estava Alta Alegre ter falado. Mataram três agora em Alta Alegre. Graças a Deus, a gente... Poderia ser um momento de repercussão negativa, inclusive. Sim, sim, sim. Mas a polícia militar está de serviço. Estamos trabalhando a semana atrasada. A gente tirou, prendeu o Procop, que é do PCC, armado com a 380. Saiu logo imediato, pagou a fiança. Também é um dos PCC, é PCC ele. E foi preso. Então, a gente está no trabalho já há dias. Não para, encansado. A polícia militar, vamos dizer, vamos ter que criar... Operação, eleição limpa. Política limpa em Alta Alegre. É polícia nas ruas, bandido atrás das grades. Sim, sim. Agora só depende o judiciário fazer a parte, esquecendo um pouquinho dos benefícios da lei em cima de um elemento desse. Então, você acompanhou a fala do Tenente José Antônio, comandante do destacamento da cidade de Alta Alegre do Maranhão, onde fez um balanço de todo esse trabalho e os incentivos que tem recebido por parte da segurança pública na cidade de Alta Alegre do Maranhão. Para quem compreende, há pouco tempo atrás, a cidade de Alta Alegre do Maranhão existia um índice maior de violência. E o trabalho efetivo por parte da polícia militar tem trago um bastante resultado. Indivíduos tirados de circulação, armas de fogo, inclusive conflitos de facções que eram comuns, têm diminuído na cidade. E hoje foi acabado tirado de circulação essa submetralhadora artesanal que acabou sendo apreendida por parte da equipe da polícia militar, onde o indivíduo, mesmo que menor de idade, conhecido como Cauê, lá da Rua do Leite, da cidade de Alta Alegre do Maranhão, que inclusive já tem diversos homicídios, que foram contabilizados, mas que ele pagou até o presente momento nenhum deles. Ele acabou sendo apresentado no início da noite desta sexta-feira aqui por parte da equipe do 23º Batalhão. Então, a arma que acabou sendo localizada com esse indivíduo é essa que você observa nas imagens nesse momento. Inclusive, vítimas deste indivíduo, que mesmo menor de idade, não respeita ninguém. A equipe da polícia militar mostrou como é que as coisas andam na cidade de Alta Alegre do Maranhão. Acompanhe o relato das vítimas desse indivíduo, que possivelmente poderiam perder as suas vidas por conta de guerra de facção, mas que agora, nesse momento, foram salvas por parte da equipe da polícia militar. Ele arrancou um negócio lá e eu só dei o tempo de pular. Estava de moto ele? Ele estava de moto, ele e outro. Um tal de magavé. Aí eu peguei, entendeu? Só pulei do meu carro aqui e saí buracando o quintal aí. De repente a polícia chegou rapidinho, senão a gente tinha matado todo mundo lá. E eu, as meninas, todo mundo. Ele efetou o disparo de arma de fogo lá? Porque não deu tempo, porque a polícia foi rápido. Qual o motivo? A polícia foi rápido? Com o tempo que mataram um irmão meu, entendeu? Aí só que, tipo assim, eu não sou envolvido com essa briga. Eu trabalho. Fui buscar as meninas, foi bem na hora que eles chegaram. Eu acho que teve raiva, sei lá, da pessoa ser irmão. Você já passou por ameaça já? Já, há bastante tempo. Chegaram a fazer algum porotinho da corrente aqui na delegacia? Não, não fiz não, mas sempre eu resisti direto em Alta Alegre. Estava acompanhando com quantos indivíduos ele? Ele e mais outro. Conheceu outro? O outro conheci, Magavé. Quer dizer que ele já tem essa rixa com você? É, com nós, da família. Ele matou seu irmão? Matou, tem uns três meses. Esse daí que foi preso, matou seu irmão? E não tinha nem uma data de prisão pra ele? Rapaz, por enquanto, assim, não. Porque lá foi mais ou menos uns oito lá que mataram meu irmão. Dois já foram presos. Dois já foram presos. Ele é um dos envolvidos, né? Ele tá no meio também. Tá no meio, né? É lamentar a situação como essa. É, chegando do serviço, acabar de chegar, entendeu, do serviço, buscar a menina que me pedire. Aí, na hora que chegou, ia só perder minha vida de graça, entendeu? Eu trabalhando, entendeu? Pra sustentar a família, botar o que comer dentro de casa. E acontecer o que ia acontecendo. tchau, tchau. Tchau, tchau.